Olá, seja bem-vindo. Agora são 11 horas em ponto e estamos de volta ao vivo com mais informações, com mais destaques do Brasil e do mundo para você. O valor do financiamento para a compra da casa própria do programa social do governo federal ficou maior. O decreto publicado hoje no Diário Oficial da União prevê até 130 mil reais para o imóvel residencial. O governo federal publicou um decreto que aumenta o valor do crédito para a construção ou aquisição de imóveis. De acordo com o texto, os interessados em adquirir imóveis por meio do programa Casa Verde e Amarela vão ter incentivo de até 130 mil reais em áreas urbanas e 55 mil reais em áreas rurais. A lei anterior previa financiamento de 110 mil reais em áreas urbanas e 45 mil reais em áreas rurais. As regras valem tanto para a compra de imóveis novos quanto de usados. O texto também cria o Comitê de Participação do Fundo de Arrendamento Residencial, que deve orientar a atuação da União, examinar o regulamento e propostas de alteração. Atualmente, o fundo é utilizado como uma das fontes de recursos do programa Casa Verde e Amarela, além de financiar operações já contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O Casa Verde e Amarela é destinado às famílias sem moradia que desejam ter acesso à casa própria. O programa divide o público-alvo em três faixas de renda familiar, até 2 mil reais mensais, até 4 mil reais e de 4 a 7 mil reais. De acordo com o governo, foram entregues 384 mil moradias dentro do programa em 2021. Você sabia que São Paulo tem mais de 500 vagas de emprego com seleção pelo Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo? Pois é, e a repórter Maria Clara Leite traz para a gente as informações. Olha só, os salários para essas 500 oportunidades variam de 600 a 3.641 reais. E aí tem vagas na área da limpeza que exigem seis meses de experiência e também um ensino médio completo. Tem vagas também de telemarketing que não exigem experiência, mas exigem um ensino médio completo. Também tem vagas para técnico em laboratório de farmácia, que exige ensino técnico em hemoterapia. E tem 60 oportunidades destinadas a pessoas com algum tipo de deficiência. Para participar do processo seletivo, basta se inscrever no portal do CATE, que é o cat.prefeitura.sp.gov.br. Só que isso tem de ser feito até às 18 horas desta quarta-feira. É cada vez maior o número de brasileiros usando a aproximação dos cartões de crédito e débito para pagar contas. Essa é mais uma evolução no sistema, mas que ainda provoca muitas dúvidas e até medo em alguns consumidores. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito, a BEX, o número de transações feitas por aproximação em 2021 aumentou sete vezes em relação ao ano anterior. Com o contactless, basta o cliente aproximar o cartão de crédito da maquininha que o pagamento é concluído sem a necessidade de digitar a senha. Apesar da comodidade, muitos ainda resistem a esta funcionalidade. Eu já vi casos de reportagens que o cartão dentro da própria bolsa pode estar debitando na sua conta um valor que você não comprou. Então eu gosto muito do cartão de crédito, aproveito bastante, porém tenho esse receio quanto à questão da aproximação e o meu é bloqueado. Eu ainda tenho as minhas suspeitas, eu prefiro usar a função débito normalmente ainda e observar mais para ver se vai dar certo. Geralmente, na operação sem necessidade de senha, o limite máximo costuma ser de R$ 200 e são possíveis até cinco transações por dia. Mas é possível reduzir o valor e verificar com o banco a possibilidade de limitar o número de operações consecutivas sem senha. Emily diz que o contactless do seu cartão está ativo, mas costuma ficar atenta às notificações do seu banco. Hoje em dia a gente não pode confiar e a gente está exposto a golpe em todo momento. Inclusive a gente teve um cartão clonado recentemente, meu marido, e aí ele viu a notificação no aplicativo mesmo, ele já bloqueou o cartão, a gente cancelou o cartão e pediu outro. Elisângela também é adepta ao pagamento por aproximação. O cartão se mantém sempre próximo a ela, mas todo cuidado é pouco. Eu sempre estou com ele, é muito raro eu perder minhas coisas, então eu fico tranquilo em relação a isso. Se eu não achar, eu vou lá e já bloqueio ele. Mas como nem todo mundo tem esse cuidado, eu acredito que é preocupante sim. Alberto já teve problemas com a função por aproximação e recorreu à operadora do cartão de crédito. Aconteceu de vir uma cobrança no meu cartão, foi um valor baixo, mas foi considerável. E eu estava longe de qualquer tipo de estabelecimento, de comércio, longe de tudo. Estava realmente em casa, digamos assim. E aí, mesmo assim, foi efetuada a compra no meu cartão por essa opção de aproximação. O que me deixou muito assustado. E no primeiro momento, o que eu fiz foi cancelar, bloquear o meu cartão, a opção de aproximação, cancelei na hora, para que não ocorresse mais compras. Este supervisor florestal fala que não se sente seguro com a tecnologia. Eu utilizo muito o cartão de crédito, mas não o de aproximação. Eu tenho uma preocupação com... Não me sinto seguro, na verdade, não me sinto seguro utilizando esse cartão. Todas as horas que eu vou, a preocupação é o cartão. Não, pedi um cartão. Mas RG, para conferir se realmente o cartão é meu, não. Acho que deveria pedir, né? Sim, certeza. Eu acho que, porque assim, até uma coisa que, se está na minha mão, pode ser o seu, pode ser de outro. Como que eu vou provar que aquele cartão é meu? Só se aproximar. Então, esse é um fator que eu tenho uma preocupação. O mesmo foi constatado por Leila. Me solicitaram e isso realmente gera uma preocupação, porque pode ser um cartão roubado de uma outra pessoa e alguém está utilizando indevidamente, né? Configurando aí um crime de estelionato. É uma facilidade, mas é preciso ficar atento. No destaque internacional, o Conselho de Segurança Ucraniano pediu hoje que seja instaurado estado de emergência no país. O objetivo é aumentar os mecanismos de defesa para lidar com a possibilidade de uma invasão por parte da Rússia. A ação coincide com o aumento do temor de uma invasão russa iminente. O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Olex Danilov, informou que o parlamento ucraniano deve aprovar esta decisão nas próximas 48 horas. Ele detalhou que, com esse mecanismo, as autoridades conseguirão aumentar a proteção da ordem pública e das infraestruturas estratégicas, limitar a circulação, intensificar a verificação de veículos e de documentos de indivíduos. O secretário garante que as medidas buscam preservar a calma no país e manter a economia funcionando, mas não terão impacto na vida cotidiana dos cidadãos. A Ucrânia também anunciou nesta quarta-feira a mobilização de reservistas e pediu a seus cidadãos que deixem a Rússia. A ameaça de uma intervenção militar por parte de Moscou continua aumentando, já que o presidente Vladimir Putin insiste que as garantias exigidas em termos de segurança não foram consideradas pelos países ocidentais. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma da tarde eu volto com mais informações e espero, é claro, por você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri